Olá, aqui é Rodrigo começando mais um episódio do Coochbook, começando um episódio triste. Um dos grandes astros do pop, o senhor David Bowie, infelizmente nos deixou. O homem que há décadas perguntava se havia vida em Marte e falava de viagens interplanetárias, agora fez a sua própria viagem. Fez a sua viagem logo depois que os cientistas finalmente descobriram água em Marte. Embora muito tempo antes de descobrirem água em Marte, David Bowie já havia descoberto e redescoberto e moldado uma infinidade de formas de vida aqui no planeta Terra. David Bowie influenciou milhões de pessoas não apenas com a sua música, mas com um vasto repertório estético que passava pela moda, pela fotografia, pelo cinema, pelas artes plásticas, pelas artes cênicas e, claro, também pela literatura. As palavras para David Bowie não foram apenas um instrumento que ele usou para inovar nos seus métodos de composição. David Bowie também se deitou na literatura e exercitou a sua imaginação, letras que serão lembradas para sempre, porque, afinal de contas, esses são os verdadeiros clássicos, aqueles que duram para sempre. E David Bowie sempre será um clássico. Em 2013, na ocasião de uma exposição sobre o Camaleão do Rock, que rodou o mundo, foi divulgada uma extensa lista com 100 livros que o David Bowie leu, que marcaram o David Bowie e que ele recomendaria para as pessoas. Inclusive, eu tive o prazer de ir a essa exposição no MIS, em São Paulo. Então, o que eu fiz aqui para fazer esse pequeno tributo ao mestre David Bowie foi, desses 100 livros que ele recomendou e que ele leu, eu tirei 10 clássicos, 10 grandes clássicos da literatura, com o selo de aprovação, com o carimbo da Pata do Camaleão. Espero que vocês gostem dessa lista. Eu coloquei ela em ordem alfabética, então não há nenhum tipo de valor do décimo ao primeiro. Alguns desses livros até que eu já fiz aqui no canal. Então, vamos lá. Vamos direto para essa lista e começar os 10 clássicos da literatura saídos direto da lista de Mr. David Bowie. O livro de número 10 é 1984, do escritor inglês George Orwell. Livro que virou também título de uma música do David Bowie. O livro de número 9 é um dos maiores clássicos do jornalismo literário norte-americano. Há Sangue Frio, de Truman Capote. Uma história verdadeira que aconteceu no interior dos Estados Unidos. É realmente uma leitura impressionante e que, assim como o David Bowie, eu também recomendo. O livro de número 8 é um clássico dos clássicos. Ilíada de Homero. Um dos primeiros momentos da história ocidental em que se contou uma história em versos. Coisas que os músicos, como o David Bowie, fizeram bastante. O livro de número 7 é o Inferno, de Dante. Que, na verdade, é um livro que está dentro do livro da Divina Comédia. E que, eu vou falar uma coisa para vocês, eu fiz a mesma coisa que o David Bowie. Apesar de ter a Divina Comédia, eu também só li o Inferno, não li o Purgatório, nem o Paraíso. O livro de número 6 é Laranja Mecânica, de Anthony Burgess. Um livro que eu não li, mas que eu assisti o filme do Stanley Kubrick, mais de uma vez. Também um grande clássico. E se existe aquela máxima que a gente não deve nunca julgar o livro pelo filme, no caso do Laranja Mecânica, ela até pode ser contrariada, porque o filme é realmente muito bom. A quinta posição, David Bowie mostra que também era chegado na literatura russa. E está Lolita, o livro mais famoso de Vladimir Nabokov. O livro de número 4 é Madame Bovary, de Gustavo Flaubert. Um livro que, além de ter influenciado uma geração inteira de escritores de todos os cantos do planeta, inclusive o nosso Machado de Assis, pelo visto também influenciou grandes músicos como o David Bowie. O livro de número 3 é do escritor Franco Angelino, Albert Camus. Estou falando do Estrangeiro, talvez o livro mais conhecido do Camus. Um livro que já virou até histórias em quadrinhos e que é altamente recomendável também. O livro de número 2 é o Grande Gatsby, de Scott Fitzgerald, o outro cara que é clássico de uma geração fantástica da literatura norte-americana e que recentemente virou filme também, estrelado pelo Leonardo DiCaprio. E o livro de número 1, coincidentemente nessa ordem alfabética, ficou por último, o que eu achei muito bacana, porque também é um livro dos meus preferidos, On the Road, ou Pé na Estrada, que além de ter sido fonte de inspiração por David Bowie, foi também o livro que fez o Bob Dylan se tornar músico, segundo ele próprio. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa lista, essa lista mais do que seleta. E se vocês quiserem saber também quais são os outros 90 livros que o David Bowie recomenda, eu vou deixar esses livros aqui na descrição, embaixo da telinha aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar essa lista para que vocês possam conhecer essa vasta biblioteca do Bowie, que vai de biografias, romances, entrevistas, quadrinhos. Enfim, o David Bowie também era eclético nas suas leituras. Valeu e até a próxima! Tchau!